Hoje é uma data muito feliz, de muita alegria para todos nós e muita esperança para o povo rondoniense. A data que a vacina é injetada do primeiro rondoniense. Isso é importante, é um marco vigoroso para que a gente possa poder respirar, ter um alento, ter uma paz, uma perspectiva de dias melhores para todos nós, sem essa doença, que tanto nos atormentou e quantas vidas tirou de amigos nossos. Então eu, como médico e como senador, recomendo duplamente para vocês a aceitação da vacina. A aceitação da vacina sem nenhuma restrição. Não precisa ter medo, os efeitos colaterais já foram muito bem estudados, são pequenos, insignificantes, devido à grande vantagem que terá na imunização coletiva. Então, parabéns a todos, eu fico extremamente vaidoso. Trabalhei o ano inteiro, de 2020, com as consequências da doença para o povo, para a economia e para a saúde pública. E agora temos a convicção que com a vacina nós superaremos e domaremos e dominaremos a pandemia. Boa sorte a todos vocês!